Sim, claramente que eu recomendo o curso, eu nunca mais fui o mesmo, ter feito o curso de sabragem com o Tiago foi um passo muito importante na minha vida, creio que cresci como profissional, sobretudo como homem, estou mesmo satisfeito por ter feito o curso do Tiago no dia 30 de fevereiro deste ano, acho que toda a gente deve fazer e bom se sentir tão bem quanto eu. Tchau